Três Lagoas, segunda-feira de Natal aí, gente, muito calor aqui na nossa cidade, né? Mínima de 24 graus hoje e a máxima chega aos 37 graus. Mas agora ainda falando de tempo, antes da gente dar um pulinho lá fora, o que foi aquela chuva de sábado, meus amigos? Olha só, a cidade inteira alagada. Até os pontos mais altos aqui de Três Lagoas não resistiram a tanta água. Começou ali por volta das 3h30, 4h da tarde e até as 8h da noite ainda estava chovendo aqui em Três Lagoas. E aqueles bairros que são mais afetados pela chuva, sendo forte ou não, ficaram intransitáveis. Pois é, uma chuva por questão também de muito calor, né? A gente estava vivendo aí um sábado muito quente e ela veio ali do estado de São Paulo e chegou derrubando árvores, interditando algumas vias aqui em Três Lagoas e também inundando até residências. Mas agora sim, vamos falar do tempo de hoje. Vamos dar um pulo lá fora para saber como que está o tempo lá fora agora. Nesta segunda-feira, manhã de Natal, né? A gente confere aqui céu aberto, solzão, iluminando Três Lagoas e esquentando também, né? Em algumas áreas nenhuma nuvem, em outras já tem algumas perdidas por ali e sem previsão de chuva, tá? Essas serão então as temperaturas, né? Que o tempo que fica hoje aqui em Três Lagoas e também nas principais cidades da Costa Leste. Vamos conferir agora então aqui no nosso painel o tempo, né? Para amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira, Três Lagoas mínima de 22 e máxima de 32 graus. Brasilândia mínima de 22 e máxima de 32 também. Água clara mínima de 25 e máxima de 37 graus. Aqui em Três Lagoas e Brasilândia, tempo nublado. Agora em água clara, o sol já aparece logo cedo, né? Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 25 e máxima de 38. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 38. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Pois é, esse o tempo para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. E aí